NETLINHO BRITURB Começa a bater, é madrugada e eu rolo sem você, na cama A curva é sua, ilusão bandida que você me deu Te dei minha vida, você não me deu, cadê o amor que você prometeu? Me deixou perdido, sozinho na vida, sem entender nada Batendo a porta, pegou a estrada, deixou o vazio no meu coração Eu olho as estrelas e lembro daquele brilho em seu olhar Amor volta logo, eu não sei te esperar, vem tentar de novo a mesma paixão A curva é sua, ilusão bandida que você me deu Te dei minha vida, você não me deu, cadê o amor que você prometeu? Me deixou perdido, sozinho na vida, sem entender nada Batendo a porta, pegou a estrada, deixou o vazio no meu coração Eu olho as estrelas e lembro daquele brilho em seu olhar Amor volta logo, eu não sei te esperar Vem tentar de novo a mesma paixão